Vou cantar de minha autoria as nuvens. Em Nova Iorque eu conheci Mariana Bino, o Brasil Sinceramente me apaixonei por ela Foi amor a primeira vez que me aconteceu Foi amor a primeira vista, só no olhar Chegando aqui no aeroporto de Congonha, ela desapareceu Nunca mais eu a vi falar no nome dela Mariana, Mariana Volte logo, venha o conchego Eu não posso viver sem você Sem você sou capaz até de me enlouquecer A lua se esconde atrás do monte As estrelas iluminam nossos caminhos Oh lua, busca o meu amor Quando você vier, nunca se esqueça E trazer o meu amor pra mim Eu não posso viver sem ela Nenhum segundo, nenhum minuto Sem ela sou capaz de me enlouquecer Eu não posso viver sem ela Sem ela eu não posso viver 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 sem ela